Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre a histeria que se espalhou aí entre o pessoal que acompanha K-pop desde que o Psy lançou a empresa dele, App Nation Como o Psy é aí um cara que dispensa apresentações, nem todo mundo conhece lá fundo mas qualquer um consegue ligar o nome à pessoa, vamos logo pra parte que interessa Mas antes, já deixa um like aí no vídeo que é pra eu saber se vocês gostam mesmo dos vídeos de K-pop Bom, pra falar a verdade, quando o Psy anunciou que ia abrir a empresa dele eu acho que pouca gente deu atenção porque nos últimos anos tem brotado empresa do chão na Coreia você tropeçou já deu de carinho a nova O que realmente acendeu um clamor entre os fãs foram as primeiras contratações anunciadas pela companhia No dia 16 de janeiro a Jessie confirmou que tinha sido a primeira artista da App Nation e isso deixou muita gente animada porque ela já é um nome muito conhecido na Coreia principalmente na cena hip hop de lá Eu já já falo um pouco mais sobre isso, mas essa foi uma jogada que chamou muita atenção porque na Coreia dificilmente uma empresa começa com alguém que já tem uma certa mídia Primeiro porque quando uma empresa surge ela dificilmente vai ter dinheiro pra bancar o contrato de alguém que já seja muito conhecido e segundo que quanto mais o tempo passa, mais possibilidades se abrem por lá Vamos lembrar que a indústria do K-pop não tem ainda nem 30 anos então boa parte do que tá acontecendo agora realmente só seria possível com o passar do tempo afinal, como um idol iria abrir uma empresa em 2002 ou até mesmo trocar de agência se naquela época ainda estavam rolando os primeiros contratos deles Mas enfim, o Psy é um grande nome, ele abriu a empresa dele e a primeira contratada é alguém também muito conhecida por lá e que tinha encerrado o contrato com a antiga empresa dela alguns meses antes No podcast Fun&Dumb que a Jessie participou, ela contou que tava pronta pra dar uma pausa na carreira dela após sair da YMC Entertainment mas que o Psy passou tanta confiança pra ela que não teve como ela deixar essa oportunidade passar Além de que, assim que o contrato foi assinado, o Psy já deu férias pra Jessie porque ela realmente queria tirar alguns dias de descanso fora da Coreia e ali deu carta livre, pode ir, vai lá e quando você tiver pronta, volta aí que a gente começa a trabalhar Você sabe, quando meu contrato terminou com a YMC, eu estava literalmente nem tentando procurar empresas Mas então, aí, uma empresa que realmente realmente... Man, isso é... Alright, quem é o companheiro? Say it right now Gangnam Style Saipa Saipa And foi um... Algarida Jeopard Just... Just being with Psy, Opai Like, he's He's awesome, dude He's so humble and like... Right He's not trying... He told me Yo, Jess Go do your thing And... Right In America ...like, I was supposed to come back for maybe a month But I've been here for like over a month Just to like, relax And vacation And there's a lot of gigs coming in right now Right, right And I'm like He's just like, you know what Jess, just... Just relax more But you're gonna come back You're gonna have to drop Claro, claro. Mas você sabe o que? É o top do ano, você vai começar a ficar forte. Mas para ele pensar de mim assim, eu pensei que isso é tão bom de ele, sabe? Ele está pensando em mim, no meu corpo. Ele está dizendo, faça tudo o que você quer, faça tudo o que você quer, faça tudo o que você quer. Sim. Então eu estou... Sim, isso é... Como no K-Pop a gente está mais acostumado com a exploração dos artistas, ou quando não é isso, é a situação contrária ou total descanso que algumas empresas têm com eles, mas, óbvio que isso acabou enchendo os olhos de muitos fãs. E uma coisa muito louca foi que eu vi muita, muita gente falando que ele deveria contratar a Hyuna e o Idao depois da rasteira que eles levaram da Cube. E só para contextualizar para quem não acompanha K-Pop ou não ficou sabendo, na Coreia qualquer espirro que você der é um escândalo. E por mais que em 2018 o pessoal achasse que as coisas estavam mais tranquilas e flexíveis, a Hyuna e o Idao anunciaram que estavam namorando em agosto e em outubro eles estavam na rua. Detalhe que a Hyuna é uma das maiores artistas que a Cube já teve, e o Idao fazia parte do grupo Pentagon, que debutou em 2016 e ganhou muito destaque ano passado com o single Shine. E no maior momento deles, o menino foi cortado. Eu posso até estar enganado, mas o público coreano compra muita forma como as empresas se posicionam. Pode até ser o contrário, mas nesse caso, ao invés de apoiar e pedir para os fãs mandarem amor para eles, como foi o caso da SM quando foi divulgado que o Kai do Axl e a Jenny do Blackpink estavam namorando, a empresa falou que não dava mais para confiar neles e encerrou o contrato dos dois. Não foi nada fofo, a Hyuna até divulgou uma carta falando que não sabia o que ela tinha feito de errado, além de ajudar a empresa a crescer, mas a real é que a Cube não soubeu administrar a situação e jogou eles na fogueira. Eu não sei se foi para Despistal ou se eles realmente ainda não tinham sido contatados, mas umas duas semanas antes saiu a notícia de que eles estavam procurando empresas diferentes porque parecia ser o melhor tanto naquela situação quanto a longo prazo. Mas eis que no finalzinho de janeiro saiu a confirmação que os dois tinham assinado com o Psy. E aqui é bom a gente considerar que é óbvio que o Psy não está fazendo nenhum favor aos três artistas que ele contratou. Apesar de qualquer polêmica, todos são muito talentosos e têm uma fanbase muito grande. Porém, esse é um risco que ele não precisava correr. Mas o simples fato dele optar bancar esse risco já mostra qual é a visão de mercado que ele parece ter. No fim do dia, a gente está falando de negócios e o lance precisa ser rentável. Mas o que eu acho que causou todo esse prisão entre os fãs de K-Pop e que talvez nem todo mundo tenha entendido é que não é o caso do Psy ser um anjo ou não, mas... No momento em que os fãs do Twice e Mamamoon se queixam do excesso de trabalho que colocam elas para cumprir, os do 2NE1 até hoje não esqueceram a forma como a Aidy deixou a Park Boon aos lobos no escândalo dos remédios barra drogas que ela passou. Ver o Psy dar férias para a Jessie assim que assinou o contrato e abraçar a Ryu, Nayu e Dao no olho do furacão? Óbvio que qualquer fã que vê o artista que ele gosta passando por problemas vai pensar que o Psy pode ser a pessoa que vai ajudar eles. Vai no Instagram do Psy agora que todos os comentários estão falando para ele assinar ou salvar X ou Y. E obviamente que os nomes que mais aparecem são o da Ciel e o do Seung, por conta de tudo que eles estão passando na YG atualmente. O caso da Ciel a gente até já falou por aqui, mas o Seung faz parte do Big Bang, a galinha dos ovos de ouro da YG e a turnê que o menino fez foi entregue às moscas. Eu ouvi até falar que o YG tirou os bailarinos dele para mandar para uma performance do Blackpink. Tipo, bailarinos, sabe? A empresa tem o quê? Cinco pra todo mundo? Outra coisa que eu acho que tá dando uma luz de que a P-Nation pode vir a ser um bom lá para os artistas na Coreia é que o Psy é uma pessoa muito querida e relevante no K-Pop. Ele não vai fazer fan meeting essas coisas hoje em dia, mas algo que a Jessie falou no podcast que ela participou é que ele é um dos poucos artistas na Coreia que ainda esgota ingressos de arenas em questão de dias. Ou seja, além dele ser um artista dessa geração e que tava na YG até pouco tempo e viu que um idol passava, ele ainda é um artista em atividade. Então, não vai ser nada bom caso os fãs do pessoal que ele vai gerenciar a partir de agora se voltem contra ele. Até porque todo fã do Blackpink odeia o YG, quase todo fã do Twice odeia o JYP, né? É sempre a mesma coisa. Mas pra essas empresas, pouco importa se o CEO é querido ou não, não vai ser eles que vão levar 15 mil pessoas por quatro noites seguidas no dome de Seul, como o Psy fez em dezembro. Às vezes eu até acho que é um risco muito grande que ele tá comprando porque, no fim do dia, a empresa vai precisar dar lucro. E quem é que vai gerar esse lucro? Os artistas. Por enquanto tá tudo muito lindo e a gente tosse pra que dê tudo certo pra todo mundo. Mas, caso as coisas não rolem bem pra um ou pra outro, são vários fãs que podem aí vir a se voltar contra ele. Mas não vamos colocar negatividade em algo aí que parece ser super promissor. Até porque, se esses contratos se tornarem bem-sucedidos, pode ser aí um novo capítulo que esteja sendo escrito no K-Pop. Principalmente na forma super controladora em que as empresas tratam os artistas deles. onde muitas vezes nem a cor do cabelo eles podem escolher. Agora, uma coisa que é boa a gente se atentar pra não criar expectativas demais é que os três artistas que o Psy assinou até agora, eles têm aí uma certa ligação com hip-hop e rap, incluindo ele mesmo. A Jessie, principalmente, ela é uma rapper. A Ryuna e o Hidal, eles tinham essa posição no grupo deles. Então pode ser aí um indicativo de que esse seja o nicho da companhia. Porém, não dá pra ter tanta certeza assim porque, ok, a Ryuna faz rap. Mas se alguém aí considera bubble pop ou baby hip-hop, pra mim é a mesma coisa que falar que a Vlovinha é um cantor de heavy metal. Já o Hidal, eu nunca ouvi uma música solo dele, eu nem sei se tem, mas considerando o Pentagon e o Triple H, ele também me parece estar nessa de ser um rapper versátil o suficiente pra fazer qualquer outra coisa, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu iria com calma antes de achar que qualquer act pode ter uma vaga na P-Nation, como nem o próprio Psy falou nada a respeito disso ainda, não tem como a gente ter certeza. Contudo, porém, entretanto, seja qual for a situação, a Ciel parece que tem aí uma ótima casa pra receber ela caso ela realmente venha sair da UID quando esse contrato dela expirar. Que, aliás, eu vi muita gente falando que deve acabar em maio desse ano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fale aí nos comentários com quais olhos vocês enxergam a P-Nation nesse momento ou quem vocês gostariam de ver por lá. Não vai sair desse vídeo sem deixar um like, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar aí com o pessoal, aquele esquema todo, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!